Eu ia responder o nosso presidente, mito, Bolsonaro, dizendo que eu e o Renan queríamos superfaturar a vacina. Veja bem, eu e o Renan. É uma piada, Rafael. É uma piada de mau gosto. O próprio senador Marco Rogério sabe da emenda naquele momento, ele mesmo sabe o que foi acatado ou não. E o presidente continua. Quando você estiver com o presidente, eu peço o favor, explique para ele que ele passou tantos anos no parlamento e não aprendeu nem isso. Então não dá nem para respondê-lo, porque é perda de tempo. O presidente, em vez de se preocupar com o número de desempregados que o Brasil está passando, com a má distribuição de renda, ele se preocupa comigo, presidente, se preocupa com o Brasil. Eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho na CPI.